Olá meus amores, tudo bem com vocês? Aqui está muito que bem. Eu sou o Roger Barreto, sejam muito que bem-vindos a este canalzinho aqui do amor. Se você ainda não me conhece, muito prazer. Continua assistindo o vídeo que eu sou uma pessoa muito legal, muito amorzinho, eu sei que você vai gostar do conteúdo. E o vídeo de hoje é um tema muito que importante, todo mundo quer saber. Como é a vida de um gay nos Estados Unidos? Como é a cena LGBT nos Estados Unidos? Como um gay é tratado aqui? Quais são as leis? Quais são as punições? É vantajoso ser gay morando nos Estados Unidos? E o vídeo de hoje vai ser sobre isso. Mas, antes de começar o vídeo, eu vou pedir pra vocês, óbvio, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo, deixa seu like, deixa seu comentário, pra o YouTube entender que você gosta do meu conteúdo, e daí ele vai começar a te recomendar cada vez mais. E aí você não vai perder nenhum vídeo novo, então é super importante que você deixe seu like e deixe seu comentário. E compartilhe com os amiguinhos também. Eu sei que as gays tá tudo louca. Tem muita gay brasileira que tá louca pra sair do Brasil, que é morar fora, que tá meio perdida e tal, e pensa assim, ah, pra onde que eu vou? Qual o lugar mais adequado pra se viver sendo gay? Ou lésbica, ou transexual, ou bissexual? Sendo membro LGBT. E aí tudo que vai ser dito aqui é baseado na minha experiência estando morando fora do Brasil. E tudo que eu disser aqui vai ser baseado nas minhas experiências. E pra falar a verdade, tem bastante coisa diferente. Tanto do Brasil como aqui, sendo uma pessoa LGBT. Pra começar, né, eu acho que o mais importante é a segurança pro LGBT. Aqui nos Estados Unidos, acho que no geral, a segurança aqui é excelente. Quando eu digo excelente, é excelente mesmo. Excelente do ponto de você poder andar na rua com iPhone, você poder andar de madrugada na rua sozinho, sendo mulher ou homem. E não ter medo, não ter nenhum perigo, porque você sabe que nada vai acontecer com você. Eu ainda tenho o costume subconsciente, eu acho, de estar andando nas ruas do Brasil. Então, por exemplo, quando eu tô na rua aqui de noite, eu sinto meio que um medo, porque eu penso que alguém vai me roubar, que alguém vai me assaltar, vai passar alguém de moto do meu lado pra sacar uma arma pra me assaltar. Mas não tem nada disso. Aqui nem motoqueiro tem na realidade. É um país muito, muito, muito seguro. Aqui você não tem que se preocupar com nada. Regiões aqui, cidades aqui, que não tem indícios de criminalidade, tipo, dois, três anos. Não acontece nada. Isso é um ponto maravilhoso, é maravilhoso. Principalmente sendo LGBT. Quem é LGBT aqui nos Estados Unidos, vive muito bem, vive com muita segurança. Então você não vê noticiário de gay apanhando com lâmpada na cabeça. Gente morta a cada 28 horas, igual no Brasil. É claro que tem alguns incidentes, às vezes, como no caso de Orlando, que teve daquela... Que o cara foi lá e atirou, fez aquela coisa toda. Mas... Todo lugar está sujeito a ter esses acontecimentos. Mas... Aqui não deixa de ser um lugar seguro. Então, se você é uma drag queen ou tem um jeito mais afeminado, não tem problema nenhum. Ninguém aqui vai parar pra você e vai bater e, sei lá, fazer algo de ruim contra você. Porque aqui, cada um segue sua vida. Então, simplesmente, assim, deve ter um preconceito, mas é aquele preconceito enrustido, sabe? Então, aqui, a segurança pra quem é gay é sensacional. E aí, chegamos na questão do preconceito. Como é o preconceito aqui nos Estados Unidos com LGBT? Não sinto nenhum. Não sinto nenhum. Juro, juro, juro. Eu ando nas ruas, eu vou no mercado. Eu não sinto um pingo de preconceito vindo das outras pessoas. Nem de olhar, nem de julgamento, nem de piada. Nada, nada. Aqui você não vê ninguém fazendo piada. Aqui você não ouve ninguém fazendo nenhum comentário homofóbico. Não vê ninguém te xingando pela sua aparência, se você tá mais afeminado ou não. É claro que tem algumas pessoas que são mais mente fechada. Mas isso não chega ao ponto delas julgarem você e apontarem o dedo pra você falando que isso é errado, que você vai pro inferno. Claro que existem exceções e que existem algumas pessoas que são extremas. Mas não é tanto quanto no Brasil. Eu digo isso por conta própria. Eu já ouvi muita piadinha besta no Brasil e que o pessoal acha lindo, acha engraçado. Hã, hã. Próprio ambiente de trabalho. Quantas e quantas vezes eu já ouvi piadas. Piadas maldosas, preconceituosas. Eu sinto que aqui não tem nada disso. Nada, nada, nada disso. E tem diversas cidades muito legais onde tem muito mais LGBTs. Por exemplo, como New York, Los Angeles, São Francisco. As cidades que tem mais LGBTs aqui nos Estados Unidos. Onde o cenário LGBT tem mais foco, porque é a área da Califórnia, New York, que é o coração dos Estados Unidos. E muitos gays nesses lugares. Se você é gay brasileiro, ou seja de onde for, você tá pensando em vir pra cá, eu acho que é uma das cidades New York, Los Angeles ou São Francisco. É um lugar onde você vai se sentir melhor, lugar que você vai se divertir muito. Muita coisa pra se fazer. Comunidade gay. Como bares, tem bairros. Em New York tem um bairro que é só pra gay. Tem até bandeiras nas ruas, assim, espalhadas. Em Boston tem bandeira, tipo bandeira dos Estados Unidos. Tipo assim, o ponto principal, ponto importante da cidade. Tem uma bandeira dos Estados Unidos, uma bandeira da cidade. Do lado das duas tem uma bandeira LGBT. A maioria das cidades tem isso aqui. E eu acho que é uma coisa muito bonita, sabe? Tipo assim, eles estão levantando a bandeira, que eles respeitam, que eles não toleram nenhum tipo de preconceito, nenhum tipo de discriminação. Então eu acho que isso é uma coisa muito que positiva. A maioria das cidades de São Francisco são pessoas LGBT. Eu acho que são mais de 50% da população lá. Los Angeles tem muito. West Hollywood. Eu acho que é super importante você escolher uma cidade antes de vir sendo LGBT. Tem uma praia em Massachusetts que se chama Provincetown. Que é assim, 99% LGBT por temporada. Ou seja, então, chega o verão, outros gays do país vão pra lá porque é um lugar, muitas festas, pool parties e tal. Eu nunca fui, mas eu tenho curiosidade de ir. Espero poder ir um dia. Mas é um lugar bastante popular. Outra coisa também que eu percebi aqui que é bastante diferente pela comunidade gay daqui e do Brasil é a parada gay daqui. A marcha, a Grey Brown daqui. É bem diferente do Brasil. Aqui, eu acho que eles levam com muita mais seriedade como realmente uma marcha. É tudo muito organizado. Pra vocês terem ideia, no ano passado eu estava na marcha de New York e era muito organizado. Não tinha bebida alcoólica na rua. Não tinha gente beijando na boca no dia. Eu fiquei assim, pasmo, porque eu tava acostumado com o Brasil e tal, com aquela folia, com aquele povo dançando. E aí eu vi ao redor assim, ninguém se beijava. Não via beijo, não via pegação. Eu achei bastante, assim, esquisito. Pra quem é brasileiro, não vai gostar muito da marcha aqui, porque ela é bem parada, diferente do Brasil. Uma coisa bem legal que eu notei aqui nos Estados Unidos é que tem muitos centros de acolhimento. Centros de acolhimento LGBT. Aqui, assim, todo bairro, toda cidade tem um centro de acolhimento LGBT. Eu acho que tem esse acolhimento aqui. Tem essa preocupação e tal. As festas gays daqui, dos Estados Unidos, são bem diferentes. Na realidade, eu acho que as festas no geral são bem diferentes das do Brasil. Porque vocês sabem, né? Querendo ou não, brasileiros sabem como se divertir. As festas daqui tocam mais eletrônico, house, essas coisas assim. Mas é porque eu gosto de um funkzinho, né? Eu gosto de rebolar a raba e eu gosto de um popzinho cantado. E é bem diferente das baladas do Brasil. Uma coisa bem legal que tem aqui nos Estados Unidos e que praticamente ninguém sabe é que você sendo um LGBT e tendo sofrido algum tipo de agressão, pulso sexual no seu país de origem, você tem o direito de pedir asilo político LGBT aqui. O que é ser asilo? É o direito de você permanecer nos Estados Unidos legalmente como se fosse um cidadão. Você se torna um cidadão para ser mais exato. Você consegue todos os seus documentos. Você pode morar ou você pode trabalhar legalmente. Já ouvi dizer em muitas pessoas que iniciaram essa aplicação e conseguiram. Mas para isso, eu creio que você já tem que estar aqui dentro do território. Já é um ponto de vocês perceberem que aqui realmente eles acolhem o LGBT. É um lugar muito, muito bom. Aqui o casamento é liberado, o casamento LGBT. Ou seja, você pode casar quando você quiser aqui e tal, não tem nenhum problema, ninguém vai te olhar torto. Enfim, espero que vocês tenham gostado nesse vídeo. Deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe com seus amigos. Se você gostou do vídeo e quer que eu traga mais conteúdo relacionado como é ser gay aqui nos Estados Unidos, sobre baladas, sobre festas, sobre cidades, deixe aqui nos comentários, faz o seu pedido que aí eu respondo, a gente conversa e tal. E muito que bem, é isso. Um cheiro gostoso e até a próxima.